Olá! Se você acabou de comprar uma nova lavadora Samsung, você precisa conhecer estas dicas. 10 cuidados para preservar a vida útil da sua lavadora. 1. Limpos filtros. Sua lavadora possui dois tipos de filtro. O de detritos, que está localizado na parte inferior e deve ser limpo de 5 a 6 vezes ao ano. E o filtro da mangueira, que está na parte traseira e a limpeza deve ser feita no mínimo uma vez ao ano. 2. Gaveta de sabão. É muito importante respeitar as marcações e não exceder a quantidade máxima de sabão e amaciante. O excesso de produtos pode entupir o cano, impedindo a drenagem. Além disso, produtos muito concentrados devem ser diluídos em água. E sempre que necessário, lave a gaveta utilizando água corrente e uma escova macia. 3. Tipos de sabão. Você já ouviu falar de sabão de alta eficiência? Ou já viu a sigla HE? Esta nova geração de sabão foi pensada para o funcionamento das máquinas frontais. Por isso, eles são mais concentrados, porém produzem menos espuma, o que garante uma ótima lavagem, mas tem o risco de danificar seu aparelho a longo prazo. Outra dica é sempre utilizar marcas que formem pouca espuma ou específicas para lavadoras automáticas. 4. Nivelamento. O nivelamento é uma das etapas da instalação inicial, porém recomendamos que verifique ao menos uma vez ao ano. O desnivelamento pode causar desde mofo até entupimento da gaveta de sabão. 5. Cuidado com as roupas. Tome cuidado com alguns aviamentos de roupa. Vire do avesso peças com botões e bordados. O mesmo vale para roupas com zíper, como calças e jaquetas. Uma opção para lavagem desses itens é utilizar uma rede protetora. Recomendamos que peças com colchetes e fivelas não sejam colocadas na lavadora, pois podem se prender à borracha da porta. 6. Roupas e objetos não recomendados. Mesmo que a etiqueta da peça permita a limpeza na lavadora, é preciso avaliar cada situação. Por exemplo, peças como tapetes rígidos e espessos podem causar sérios danos devido às vibrações durante a lavagem. 7. Limpeza interna. Ao fim do ciclo, deixe a porta aberta até que o tambor seque. Utilize o modo de lavagem do tambor de forma periódica para remover as bactérias. Sempre limpe a borracha da avidação da porta. Dessa forma, os resíduos acumulados pelo excesso de umidade serão removidos. 8. Limpeza externa. Antes da limpeza externa, retire o plug da tomada. Nunca utilize álcool, produtos à base de ácido ou abrasivos. Com um pano macio, limpo e úmido, limpe suavemente o painel. No gabinete, você pode utilizar o pano úmido com detergente neutro. 9. Fique atento aos códigos de informação. Sua lavadora Samsung possui um sistema inteligente, que sinaliza através de códigos informativos sempre que uma operação precisa da sua atenção. Você consegue saber o significado de cada código através do manual do usuário. 10. Calibração. Os sensores da lavadora calculam o peso da carga para indicar quanto tempo levará ao término do seu ciclo de lavagem. Quando esses sensores estão descalibrados, você poderá não ter um tempo estimado preciso. É aí que entra a calibração. Ela vai garantir que tudo vai ficar certinho, além de evitar o desperdício de energia. Por isso, deve ser feita periodicamente. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima.